O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o TRT, realiza hoje à noite em Tubarão mais um ato público sobre o contrato de aprendizagem e trabalho infantil. É o quarto encontro promovido este ano no interior do Estado. Sobre o assunto, vamos conversar com o juiz do trabalho, Ricardo Coque Nunes, e com a desembargadora do TRT, Maria de Lourdes Leiria. Os dois já estão aqui no estúdio para conversar conosco. Desde já quero agradecer a presença de vocês aqui no Câmera Aberta para falar sobre esse assunto tão importante que é relacionado ao trabalho infantil. Doutora Maria de Lourdes, o objetivo maior desse ato público, nessa discussão que vocês farão hoje à noite, é discutir essa questão do trabalho infantil, além de outros assuntos? Boa tarde. Sim, boa tarde. Primeiro, nós queremos agradecer esse espaço de podermos aqui esclarecer a população sobre o nosso trabalho junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A nossa função é justamente esclarecer, prestar informações e aclarar o que é o trabalho infantil, o que é no CIR. O trabalho infantil é todo aquele trabalho que contraria a idade mínima para o trabalho. Ou seja, todo o trabalho prestado com idade inferior a 16 anos é trabalho infantil. E se se tratar de trabalho perigoso, insalubre, trabalho noturno, trabalho em condições degradantes, todos aqueles considerados piores formas de trabalho infantil, então é considerado trabalho infantil até os 18 anos, como trabalho rural, trabalho doméstico, não pode trabalhar enquanto não tiver 18 anos. Ok. Doutor Ricardo, quais são as causas, vamos dizer assim, as características, né, que culminam nessa questão do trabalho infantil? As características são muito critérios culturais e também critérios econômicos que levam as famílias a permitir que a criança e o adolescente ingresse precocemente no mercado de trabalho. Mas as estatísticas mostram que quanto mais precoce é o ingresso no mercado de trabalho, menor será o salário deste adulto e também ele terá uma estrutura, fisicamente ele vai estar deteriorado e não vai estar preparado efetivamente para o trabalho quando for a hora certa para ingressar. Não vai ter profissionalização. Desembargadora Maria de Lourdes, posso dizer que também a questão da falta de valorização no trabalho também implica nessa questão do trabalho infantil? É, na verdade, é falta, a gente tem que investir, é uma falta de investimento na educação. Correto. Nós temos que pensar que a criança, o adolescente, que considera-se criança pela legislação nossa até 12 anos e incompletos e depois adolescentes até o 18, isso pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é que ela, enquanto criança, enquanto adolescente, ela tem a prioridade a estudar, a se formar. Porque só para ingressar no mercado de trabalho com qualificação e com maturidade, porque a criança não está preparada para trabalhar e por isso ela está exposta, expõe a sua saúde a riscos. Em Santa Catarina, existem muitos casos relacionados a isso? É, nós temos, Santa Catarina é o quarto estado da federação em índice de trabalho infantil, se nós considerarmos a faixa etária de 5 a 17 anos. E se nós considerarmos, porque é trabalho infantil também, como eu falei antes, superigoso, insalubre, nessa idade. Se nós considerarmos a faixa etária de 10 a 13 anos, então é o 12º no ranking do Brasil. O Brasil tem 3 milhões e meio de crianças e adolescentes trabalhando, e Santa Catarina tem 32 municípios que contam com trabalho infantil, sendo que dois municípios estão na jurisdição da vara de trabalho de Tubarão, que é o município de Rio Fortuna e Santa Rosa de Lima, que foram constatados trabalho infantil pelo IBGE. É um dado preocupante, doutor Ricardo, relacionado ao tamanho desses municípios, como a doutora Maria do Lourdes citou agora? Sim, é porque realmente isso é uma estatística que não corresponde à qualidade de vida de Santa Catarina, que é um estado que se destaca nacionalmente, e infelizmente esses números nos colocam numa posição muito desfavorável. Mas a nossa responsabilidade maior, uma responsabilidade social que nós temos, é que a intenção nossa, como gestores e como gestores do combate ao trabalho infantil, é de que não basta ou não é só isso que nós queremos tirar essas crianças do trabalho, mas sim mostrar que há formas de encaminhamento para que ele realmente se profissionalize, que ingresse em programas de distribuição de renda, escola a tempo integral, há várias oportunidades para a inclusão dessas crianças e desses adolescentes, que não o trabalho precoce. Esse é o objetivo maior do nosso evento e do nosso trabalho. Doutora Maria do Lourdes, a responsabilidade da família nesses casos, qual é a responsabilidade deles? O que pode acontecer com esses pais que colocam as crianças no trabalho sem terem a idade permitida? Inicialmente, Marcos, quando é constatado o trabalho infantil, ou pelo Conselho Tutelar, ou pelo Ministério Público, inicialmente é orientado esse pai, que esse trabalho é proibido pela lei, que esse trabalho causa danos à saúde da criança, porque esse é o foco. Não basta a criança estar na escola, o fato dela estar na escola não justifica que ela trabalhe à tarde. Mesmo que ela esteja na escola, ela trabalhando à tarde é considerado trabalho infantil. Por quê? Porque o que a gente tem em mente é a saúde da criança. A criança precisa estudar, mas precisa ter um tempo livre, precisa ter lazer, e isso tudo é prejudicado com o trabalho infantil. Primeiramente, esse pai vai ser orientado e tudo. Se ele insistir em colocar essa criança, porque se ele não tem condições de sustentar a sua família, então ele pode buscar um programa de apoio de renda, de transferência, para ele conseguir sustentar a família. Então, numa segunda vez, ele pode ser punido até com perda do poder familiar. Mas inicialmente ele vai ser orientado de que isso é nocivo para a vida da criança. Ok. Doutor Ricardo, então hoje à noite acontece esse ato público aqui na universidade, falando sobre esse assunto. Quem é que pode participar desse evento? Todos estão convidados? Todos estão convidados e nós enfatizamos e fazemos questão que a população em geral participe desse evento, que esteja hoje à noite conosco, às 19h30, na Unisul, para que nós possamos discutir essa questão e trazer esclarecimentos e trazer o assunto para a discussão. Isso é o mais importante e é gratuito, está aberto a todos e nós aguardamos todos hoje à noite na Unisul. Obrigado pela participação, doutor Ricardo, aqui no Câmera Aberta. Obrigado também, doutora Maria Cruz, pela participação. É, nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado.